O Tarobá Esporte tá de volta pra falar de quem movimentou o fim de semana aqui na região sobre rodas. No domingão rolou a terceira edição do Jingle Bells Jam, campeonato de BMX Freestyle. 70 pilotos do Paraná e de São Paulo fizeram altas manobras na pista do Centro Social Urbano CSU aqui em Londrina. Feras da modalidade no país e grandes promessas também desfilaram por aqui. E a reportagem completa você confere no Tarobá Esporte de amanhã.